De perna esquerda, vai cruzar, cruzou, olha a bola na área do Pouso Alegre, olha o empatinga, bateu! Gol! Correu ali pro lado, vai bater, bateu, é gol! Olha o artilheiro do empatinga, tocou ali para o Alberto, olha o Alberto sozinho, bateu! Em cima do goleiro, olha a sobra pro empatinga! Gol! Olha o Pouso Alegre, a bola com o Caio, lançou, olha o goleiro Paulo Víctor, a falha! Gol! E Pouso Alegre, olha o Pouso Alegre chegando no perigo pelo lado esquerdo, o cruzamento ali é gol! Gol!